Queridos filhos, hoje eu os chamo a testemunhar em sua fé nas cores da primavera, que essa possa ser uma fé de esperança e coragem, que sua fé, filhinhos, não vacile em qualquer situação, nem mesmo nesse tempo de provação. Vão corajosamente com o Cristo ressuscitado para o céu, que é o seu fim. Eu estou acompanhando vocês nesse caminho de santidade e estou colocando todos vocês no meu coração imaculado. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. Amém.